Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma questão da coleção miscelânea aqui do canal Aula Jipe, vamos fazer uma questão sobre torneiras, vídeo aula número 10, miscelânea de torneiras, veja o anunciado da questão de hoje, questão número 10, olha, duas torneiras são abertas juntas, a primeira enchendo o tanque em 5 horas, a segunda, outro tanque, de igual volume em 4 horas, no fim de quanto tempo, a partir do momento em que as torneiras são abertas, o volume que falta para encher o segundo tanque é 1 quarto do volume que falta para encher o primeiro, ora, vamos à solução, solução, nós temos dois tanques de igual volume, vamos desenhar esses dois tanques, vamos desenhar aqui na esquerda, temos aqui à esquerda dois tanques de igual volume, vou chamar de V o volume desses tanques, então é igual o volume de cada um deles, o primeiro tanque, vamos supor que tem uma torneira que eu vou chamar de uma torneira A, ele disse que no primeiro tanque, ele possui uma torneira que o enche em 5 horas, então essa torneira A enche totalmente esse tanque em 5 horas, já no segundo tanque, há uma torneira que eu vou chamar de B, ele diz que esta torneira no segundo tanque, enche em 4 horas, então aqui a torneira B enche em 4 horas, todo o volume B, todo o volume V, ok? A lei diz o seguinte, a partir, no fim de quanto tempo, a partir do momento em que as torneiras são abertas, o volume que falta para encher o segundo tanque é 1 quarto do volume que falta para encher o primeiro, você observa que a torneira do segundo tanque enche em 4 horas, ela é mais rápida do que a do outro, isso significa que depois de ter horas, vamos supor que passou T horas, então aqui a gente passou T horas, o volume que falta para encher o segundo tanque, seria essa parte aqui, ele diz que é 1 quarto do volume que falta para encher outro, como esse mais rápido, o outro vai estar por aqui, vai faltar mais, então o volume que falta para encher o segundo tanque é 1 quarto do volume que falta para encher no primeiro tanque, vamos ver qual é o volume que falta para encher o tanque B, para encher esse tanque B, para encher o tanque B, o que está faltando para encher o tanque B? Bem, olha, a torneira B, ela enche o tanque em 4 horas e uma hora ela vai encher 1 quarto desse volume, em 10 horas ela vai encher T sobre 4 desse volume, mas eu quero saber o que falta, vai faltar o que falta? Vai faltar o volume V menos o que encheu em T horas, que seria T vezes 1 quarto do volume, isto é o que falta para encher o tanque B, e o tanque A? T horas depois, falta quanto para encher o tanque A? essa parte aqui, bem, a torneira A enche todo esse volume V em 5 horas, e uma hora enche 1 quinto de V, em 10 horas vai encher T, T quintos de V, mas eu quero saber o que falta, vai faltar o volume V menos o que encheu, que seria T V sobre 5, mas ele disse que falta para encher o segundo tanque, o tanque B, é igual, é igual a 1 quarto do que falta para encher o tanque A, então temos essa equação, o que falta para encher o tanque B é 1 quarto do que falta para encher o tanque A. Observe que eu posso fazer o seguinte, olha, você tem V em todas essas parcelas, vamos colocar o V em evidência? se você colocar em V em evidência, aqui vai ficar 1 menos, colocando V em evidência, fica T sobre 4, do outro lado, se você colocar V em evidência, vai ficar V sobre 4, que multiplica 1 menos T sobre 5, aqui é só álgebra, né? Os alunos do professor José Elias fazem isso aqui tranquilo, olha, você pode dividir tudo por V, quer dizer, esse V, cortar com esse V, você vai ficar com 1 menos T sobre 4 é igual a 1 quarto de 1 menos T sobre 5, de 1 menos T sobre 5, é para que esse 4 que está do lado direito, pode passar para o outro lado multiplicando, poderia estar dividindo, vai para o outro lado multiplicando, você ficaria com 4 vezes 1 menos T sobre 4, será igual a 1 menos T sobre 5 agora podemos multiplicar o 4 aqui dentro, se você multiplicar, vai ficar 4 vezes 1, vai dar 4 menos, quando você multiplicar o 4 por T sobre 4, o 4 vai cortar vai ficar menos T, do lado direito fica 1 menos T sobre 5 eu vou passar o que tem número para o lado esquerdo e o que tem T para o lado direito aqui do lado esquerdo fica 4 menos 1 do lado direito, o menos T vai como mais T, menos T sobre 5 o que você tem do lado esquerdo 4 menos 1 é igual a 3 isso é igual a T menos T sobre 5 1T menos 1 quinto de T vai dar 4 quintos de T esse 5 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando vai ficar 3 vezes 5 que vai dar 15 15 é igual a 4T logo, 4T é igual a 15 portanto T é igual a 15 4 vai para o outro lado dividido 15 sobre 4 então seria 15 horas dividido por 4 15 horas dividido por 4 se você quiser dar a resposta em horas e minutos você pode vir aqui no cantinho e dividir 15 horas por 4 vamos dividir aqui no cantinho dividindo 15 horas por 4 olha 15 15 horas dividido por 4 vai dar quanto? olha 15 dividido por 4 dá 3 3 vezes 4 dá 12 para 15 3 dá 3 horas e sobra 3 horas não dá mais para dividir 3 horas por 4 vamos passar para minutos você multiplica por 60 3 vezes 60 vai dar 180 minutos agora dividindo 180 minutos por 4 dá 18 por 4 dá 4 4 vezes 4 dá 16 para 18 2 baixo 0 20 dividido por 4 dá 5 5 vezes 4 dá 20 para 20 nada então dá 3 horas e 45 minutos então você pode escrever 15 horas dividido por 4 é a mesma coisa que 3 horas e 45 minutos isso quer dizer a partir do momento que abriram as duas torneiras simultaneamente o volume que falta para encher o segundo tanque será 1 quarto do volume que falta para encher o primeiro 3 horas e 45 minutos depois 3 horas e 45 minutos esta é a resposta da miscelânea de torneira número 10 mais uma questão aqui do canal Aulas VIP espero que você tenha acompanhado vamos ficando por aqui e eu te aguardo nas outras questões da miscelânea uma boa sorte bons estudos e até lá obrigado e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto